Nossa, Vial, estamos ricos, cara. Não acredito que a gente conseguiu tanto dinheiro assim. Caraca, velho. Vai dar pra gente comprar muita coisa, mano. Vai dar pra pagar o carro e a conta, velho. Cara, você nem imagina. Agora nós podemos pagar o seu carro. Eu vou comprar meu carro novo. Eu vou buscar ele já, já, mano. Vamos esperar amanhecer só, que você vai ver só. E, cara, eu vou fazer a contagem do dinheiro aqui, né? Vou abrir aqui. Ele me deu em nota, assim, vamos dizer assim, enrolada, né? Eu vou abrir aqui dentro do carro, mano. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu pegar, deixa eu jogar aqui no chão aqui rapidinho. Vou jogar o dinheiro aqui no chão. Fazer a contagem. O quê? Mil reais, mano. Ele enganou a gente, velho. Cara, é um monte de papelão junto. Sei lá que dinheiro que é esse aqui que ele colocou aqui. Ele só não deu mil reais. Caraca, agora tá explicado porque ele saiu correndo, mano. Não acredito. Por isso que ele fugiu daquela hora, cara. Sim, velho. Ele só queria esconder. Não acredito, velho. Ele só queria que ele não subiu só, mano. Não, não fomos enganados, velho. E agora? Será que foi porque você atirou nele, cara? Não sei, velho. Não, deve ter sido isso. Não, deve ter sido alguma coisa aí. Mas você viu o que eu falei pra ele, colhei pra cara dele e falei aquilo pra ele? Sim. Que nós iríamos descobrir qual é o segredo dele ser tão rico assim? Sim, velho. Ele enganou a gente, mano. Acho que tá na hora da gente ir atrás dele e descobrir o maior segredo dele, velho. Olha só. Tem vários criadores de cidades aí, vamos dizer assim, meio que prefeitos, vamos dizer assim. E eles não são tão ricos assim como ele, cara. E esse mapa aqui, mano. Ele chegou há pouco tempo, vamos dizer assim, né? E ele já é muito mais rico mesmo. Cara, é uma coisa sobrenatural, mano. Entendeu? É, ué. Concordo. É muito difícil, cara. Mas nós vamos descobrir aí qual que é mesmo. Tipo, qual é a dele, né? Por que ele é tão rico assim, mais rico que o normal, vamos dizer assim, entendeu? Sim, cara. Fomos enganados, velho. Ah, não. Ele tem muito robux, nós vamos descobrir isso ainda. Vamos pegar informação, vamos pegar algum tipo de envelope que marca todas as informações sobre ele. E pra isso nós vamos perguntar pra aqueles mesmo caras que a gente perguntou sobre ele, pro seu amigo lá e pro irmão dele, beleza? É, mas se ele souber que eu roubei eles, velho. Aí vai dar uma. Não, esse tem mil reais aqui, nós pagamos eles. Beleza. Então vamos lá? Vamos lá. E vamos pegar mais... Ó, nós tem... Você roubou 250 de cada, não foi? É. Então nós daqui... Então nós daqui... 250 a mais... É, você viu o emprestado, né? Nós dá 250... Acho que ele nem percebeu não, velho. Vamos ver lá se ele vai falar alguma coisa. É, vamos ver, vamos ver. Vamos pegar o carro seu aqui. Eu sou especialista nisso, velho. Vamos primeiro onde? De qual que você acha que é melhor ir, velho? Ai, velho. Acho que melhor a gente no... No bad CC, velho. Isso, vamos nele primeiro. Qualquer coisa depois a gente vai no irmão dele, velho. Sim, aproveitar, eu vou comer a rosquinha dele de novo, velho. De novo, cara? Sim, mano. Mas aí ele vai fazer de graça o negócio. Ô, vi um raio ali, mano. Eu vi um raio ali. Tá difícil a sua cidade, velho. Tá difícil. É muito raio, isso. Toda hora. Vamos pular aqui, vamos pular aqui. Calma, calma. Eu preciso falar uma coisa muito séria pra você, velho. Pera aí. O quê? Entrando ali, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a sua rosquinha e vai dar pra mim, tá? Não. Ah. Não posso. Caramba, velho. Eu tô com fome, mano. Vai entrar lá pra falar com ele, velho. Vai comer outra coisa, velho. Ai, não, velho. É difícil, hein? Vai, vamos. Fala com ele aí, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. É assim. Que pergunta que eu faço pra ele, mano? Primeiramente. Não sei, mano. Fala que a gente não encontrou o cara. Que a gente tem notícia que ele fugiu pra casa dele. Pergunta onde é a casa dele, velho. Tá bom. Vou perguntar pra ele. Ô, Betc. Você sabe onde o Azimus tá morando nesse momento? Sei lá. Porque a gente se encontrou com ele e tal. Nós conversamos com ele amigavelmente. Ô, Betc. Sai daí. Aí, o que ele falou foi o seguinte. Que deu dinheiro pra gente ir lá. É uma coisa que não sei se você tá sabendo. Mas a gente precisa de informação de onde é a casa dele. porque a gente tem que conversar com ele outra coisa. Que deu alguma coisa errada, entendeu? Com a soma aí do Moni, entendeu? Ah, entendi. Então. Você não sabe, mas você... Meio que conhecia mais ou menos o lugar. Mas é melhor perguntar pro irmão dele, né? É, vamos perguntar pro irmão dele, Biel. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. O que você fez, velho? Vamos, vamos. Não, nada. Vamos embora. Tá. Eu não roubei ele de novo, não, velho. Você acha que eu vou roubar ele de novo? É, não roubo não. Você acha que eu fui lá e roubei mais 250 nele? Então, né, velho. Imagina. Acho que você faz isso. Que isso não, velho? Em vez de devolver pro cara... Com sua rosquinha, você vai dar ela pra mim comer? Não. Você vai dar sua rosquinha pra mim? Eu tô com ela aqui na minha mão, mas deixa quieto. Você tá com a rosquinha na mão? É, vamos... Vamos lá falar com o irmão dele. Vamos lá falar com o irmão dele. Você dá sua pra ele. O irmão dele tem que saber onde ele tá, velho. Você dá sua pra ele e pra ele dar informação pra nós? Que de graça ele não vai dar informação, que de graça, velho. Não. Então eu vou dar sua rosquinha pra ele. Vamos negociar. Não, não. Deixa quieto. Vai lá, vamos lá, velho. Eu vou assim que eu vou fazer... Fazer um assalto aqui de novo. Quer dizer, eu vou falar com ele. Fala com ele, né? Ô, Azimo 3089. Senha 30089. Então, nós queremos saber onde tá o seu irmão, cara. Entendeu? Não esqueça de onde tá o seu irmão e eu quero saber se você poderia me dar essa informação. Porque tá muito difícil, cara. Isso, entendeu? Como assim não sabe onde tá o seu irmão, mano? Se você é o irmão dele, como assim você não sabe, velho? Que papo é esse, velho? Onde tá o seu irmão, mano? Tô bravo, hein? Olha essa nova arma que eu comprei, velho. Tá, não vai falar não, então. Beleza. Beleza. Ô, Biel. Aponta a arma na cara dele. Aponta na cara dele a arma. Olha aí, velho. Fala agora, mano. Fala agora. Porque eu vou te roubar também, hein? Eu vou te roubar também. Se tiver dinheiro aqui, sei lá o que vai ter aqui, ó. Olha só, cara. Eu já roubei, eu já roubei, eu já roubei, velho. Você vai ver só. Não, não. Deve ter sido tão rápido. Ô, louco, você é um gatuno mesmo, hein, velho. Assim. Ou você fala agora essa informação, filho, ou acaba sua vida aqui mesmo. Ele tá no depósito? Ah, tá na prisão, tá na prisão. Vamo, Biel? Biel, vamo lá. Na prisão, vamo, velho. O melhor local pra se esconder, mano. É assim, só que é assim. Pelo que sei, a prisão é muito arriscada de se entrar lá dentro. Há muita coisa que dizem que a informação, ele exibe assim, que a informação tá na prisão, entendeu? A informação que tem lá. Que o irmão dele passou pra ele. Mas, a gente deve ir lá, não deve ir lá? Não, eu acho que não. O que que você acha? Ah, vamo lá. Eu tô armado, velho. Eu não quero ficar por lá, não, velho. Vamo lá, vamo pegar uma arma ali. Vamo pegar uma arma do nosso avô lá emprestado, do meu avô. Vamo lá, rapidão. Ah, mas ele falou onde tá o irmão dele, mas você deu sua rosquinha pra ele, pra ele ter falado isso? Não, tá aqui ainda. Tá bom. Tá bom, então. Vamo lá, velho. Vamo lá. Calma aí, vamo pegar a talha aqui, caminho aqui, ó. Ó, cuidado, hein, não, que se for chegar lá e conversar com a Zima, não é pra borrar igual se borra da outra vez não, hein. Como assim, velho? Eu botei mó moral nele, velho. Ele enganou a gente, eu vou ter que comer ele na porrada, velho. Se botou moral nele, tá bom. Não, tipo, preciso trocar de cueca, mas tá de boa, velho. Nada demais. Vamo passar no mercado, a gente já compra fraudão adulto pra você. Não, não, velho. Eu preciso do dinheiro, velho. Ele enganou a gente, mano. Ele enganou mesmo, né? Vai ser tiro, porrada e bomba, velho. Tá, vamo lá. Eita, bati o carro. É, vamo lá rapidão, bati o carro aqui e já era. Vamo ter que pagar pra consertar ele. Agora vai ter que ir atrás desse cara, mano, certeza aí. Tá bom, vou pegar uma arma rapidão. Vamo lá. Sim, velho. Vamo lá que não vai na prisão agora, mano. Vamo descobrir essa informação sobre... Sobre por que que o Azimo tem tanto dinheiro. Primeiramente, nós temos que encontrar o Azimo e apontar a arma na cara dele. Peguei duas armas aqui que o Malvão ainda tinha. Ô, você quer dirigir? Fala, né, velho. Não, é, foi errado, velho. Ô, louco, quase sentou no meu colo, velho. Como assim? Eu tava procurando só a rosquinha, se você não deixou ela no banco, velho. Às vezes ficou no banco só a rosquinha e eu ia querer comer ela, mas tá de boa, velho. Vamo lá. Você queria um rango, né, velho? Sim, velho. Vamo lá, velho. Ainda vai ter que achar esse cara, velho. Eu tô com raiva dele, mano. Você já quer jantar já, mano? Deixa eu... Ih, velho, eu queria comer, velho. Vamo lá na prisão. Vamo lá na prisão rapidão. Você vai ver só. Ainda vai ter que invadir lá, cara, sem que as polícias nos vejam, entendeu? Vamo se camuflar, velho. De que forma podemos fazer isso, mano? Então a gente vai ter que ser ninja, velho. Ninja, beleza. Então tá bom. Vamo lá. Vai ter que ser igualzinho. É assim mesmo? Nossa, velho, não era desse jeito. Não, não, eu caí. Vou morrer, velho. Ai, quase morri. Quebrei minhas pernas. Quebrei a coluna, mas tô bem, velho. Cadê você? Eu tô aqui do outro lado aqui. Quebrei só a coluna, mas eu tô andando. Nossa, cara, olha só como está meu estado, velho. Eu pulei lá de cima com um carro radical, cara. Vamo lá, vamo lá. Pega as armas na mão. As polícias estão lá naquela base lá. Pelo que eu calculei o tempo aqui, sem falar pra você, que ao menos uns 15 minutos não vai ter pra poder encontrar aí o Azimo. Beleza? Ele chega a ponta na arma na cara dele já. Vamo, vamo. Vamo, que não. Vai não, vai ter que comer ele na porrada. Eu vou criar a rosquinha dele, velho. Vamo lá, vamo lá. Vamo. O que ele fez com a gente não se paga assim, né? Tão fácil. Ô! Tem um cara aqui, mano. Quem é esse cara? Na onde, velho? Peraí, peraí. Ele é mandante do Azimo. Ele é um serviço ao Azimo. Corre, mano. Corre. Troca tiro com ele. Dá tiro nele. Dá tiro nele, velho. Dá tiro nesse safado, mano. Ele é um assassino de aluguel. Eu acho que eu conheço esse cara, mano. Eu já vi ele na televisão lá. Nunca vi esse cara pessoalmente, mano. Vamo chegar aqui. Vamo encostar aqui. Vamo aqui. Ué. Corre, velho. Corre. Corre. Corre, Bel. Sai daí, Bel. Não acredito que o Bel vai ser capturado, velho. Corre, Bel. Viu lá, amigo. Cadê você, Bel? Ele nem me viu, velho. Cadê você, Bel? Paca, velho. Corre, Bel. Corre, corre. Meu Deus, mano. Corre, Bel. Vambora. Vambora daqui. A gente já já pega ele. Ele vai cair já já. Caraca, velho. Vem cá. Olha, Bel. Você tá sendo procurado. Não, cara. Eu falei pra você não roubar os caras. O quê? Eu falei que não era pra você falar pra mim. Você sendo procurado. Peraí, velho. Corre, doido. Troca tiro com ele. Troca tiro com ele. Peraí. Tô acabando com ele já. Meu Deus. Ai. Foi machucado, velho. Minha perna. Vem, 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 vem. Pega o de raspão. Meu Deus, velho. Pega o de raspão, mano. Pega o de raspão, mas eu tô bem ainda. Sai daí, velho. Caraca. Ó lá. Ó lá ele lá. Vamos mandar tiro nele. Ele quer roubar o carro, cara. Ele vai roubar o carro. Vamos pegar. Sai pra lá, bandido. Sai pra lá. Eu vou comer a rosquinha desse cara. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Isso. Vem, nós temos que dar o fora daqui, velho. Eu acho que esse carro... Vamos derrubar ele. Vamos derrubar ele. Vamos derrubar ele. Passe formação. Cara, é muito feio esse cara, velho. Calma aí. Vamos pegar a informação dele. Vamos pegar a informação dele. Tá muito mal. Vou dar um pra ele, velho. Ele quer me dar porrada. Ele quer me dar porrada. Vou dar um tiro na cabeça dele que vai explodir os milhão dele. Vou dar porrada dele. Vou dar tiro. Pronto. Derrubei. Aí caiu, velho. Derrubei. Agora eu quero a informação dele. Vamos pegar a arma aqui na ponta da cabeça dele. Calma aí. Cara, o que a gente quer saber é qual o segredo do Azimo, cara. Por que ele ganha tanto dinheiro assim? Calma aí. Ele vai passar pra mim todas as informações que tá aqui no... Tá bom. Todas as informações. Ele falou aqui pra mim, cara. Só que você não deve ter escutado. Ele passou no papel. Ele nem falou pra mim. Parece que ele é mudo. Ele disseram na televisão que ele nunca fala nada no nome das suas vítimas. Ou por quê. Eita, velho. Calma, velho. Não me mata não. Quase errei o tiro. Quase errei o tiro. Quase atirei sem querer. Eu tô com mais dinamite aqui. Dá pra colocar aqui, ó. Coloca aí. Coloca aí rapidinho. Vamos fugir daqui. Caraca, velho. Tô sendo procurado pela polícia, velho. Você viu aquilo, mano? Tá, eu falei, cara. Eu falei. Pera aí, pera aí. Nós podemos apagar os arquivos. Calma aí, calma aí. Dá pra fazer isso pelo celular. Pera aí. Caraca. Não, não. Vamos no computador deles, velho. Eu vou apagar. Vamos hackear. Vamos hackear, então. As informações sobre você. Eu vou entrar aqui, velho. Chegar na bicuda na porta. O louco. Aí, velho. Quebrou a porta dos caras, velho. Tô brabo, mano. Ó, era 15 minutos. Falta 3 minutos. Apaga logo isso aí. Que eu vou vendo aqui. Vou vendo no outro computador aqui. Vou acessar. Usar o arquivo que o cara passou pra mim no pendrive. Já era, velho. Vou esperar o C, mano. Cara, eu peguei as informações aqui, cara, no meu celular. Olha só. Tem um... Agora tem um aplicativo novo aqui. Mano, eu já descobri aqui por que o Asima é tão rico assim, cara. Ele vende 250 mil. Nesse... Nessa cidade aqui, 250 mil, ele troca aí por 10 mil Robux, mano. Sabe quanto é isso? O que, velho? Então é isso, cara. Ele não é uma boa pessoa. Ele não é um bom criador da cidade. Na verdade, ele tá furtando da gente, cara. Ele tá roubando da gente. Mano, o cara tá ali ainda. O cara tá ali ainda. Caraca, velho. Tá comendo rosquinha nessas horas, velho. Vamos fugir, vamos fugir. Abra aqui, abra aqui, quebra aqui. Você quebra tudo aqui? Então, cara. É uma nova dura, velho. Vamos fugir, vambora. Vamos atrás do Asima. Aqui tem as informações do Asima, cara. Já já não vai descobrir. Beleza. Não vai tentar tomar o lugar dele, então. Não vai tomar o lugar dele. Vamos ser bondosos com as pessoas. Ele nos roubou. O Asima roubou tudo que era nosso. Roubou tudo. Vambora. Vamos fugir. Bora, velho. Cara, primeiramente. Ele troca... É muito o que ele quer. Ele quer muito das pessoas. Ele não quer pouca coisa. Ele quer muito mesmo. Acho que ele explora as pessoas, velho. É, ele explora. Peraí, deixa eu descer do carro. Vamos fazer a contagem aqui. Vamos. Vamos ver aqui, cara. Olha só. 10 mil roubou. Porque isso é muita coisa, cara. Ninguém tem isso. 250 mil apenas. É tão pouco assim. Por tudo isso, mano. Por isso que ele é tão rico assim, cara. Tem que acabar com ele, velho. É, por isso que ele é tão rico assim, mano. É muito caro as coisas, velho. Deixa eu ver. Caraca, mano. Todas as informações aqui. Ele vende, tipo, tintas de carro, de veículo. Rodas. Um preço muito caro, cara. Muito caro mesmo. Que bandido de vergonha, velho. Nossa, não acredito que ele fez isso, velho. Mas vamos conseguir tomar o lugar dele. Isso vai ficar pra amanhã. Sim. É, Biel. Nosso destino está traçado. É, Biel.